Vanessinha, sobre Odontoprev, no quarto trimestre de 2003, o crescimento dos tickets não acompanhou a inflação, sem conseguir repassar a inflação nos preços, entendo que o crescimento da Odontoprev fica limitado, qual a sua análise a respeito? Eu acho que não dá para resumir, eu não sei se especificamente ali ficou ou não, não tenho esse dado de cabeça, mas não dá para resumir a qualidade da operação a esse tipo de coisa, porque junto a um ponto que eu coloco ali na análise, que já está no canal, que é um ponto que eu vejo como bem relevante, é você ver o setor da Odontoprev, de plano de saúde dental, de plano odontológico, crescendo agressivamente. Então, se eu tiver um mercado estabilizado onde o meu crescimento depende ou de roubar clientes de terceiros ou de continuar aumentando o meu preço, tudo bem. Quando a gente fala, por exemplo, do mercado de telecomunicação, celular, ok, você tem um mercado que não tem mais para onde crescer, quem tem celular, quem tem que ter celular já tem celular, você vai ter alguma alteração, maior penetração de celular, mas nada que vai ser casado com crescimento econômico e por aí vai. Tudo bem, mas ali você não tem isso, certo? Ali você tem um mercado ali que, como eu coloco na análise, se você olhar o percentual de penetração dos últimos anos, o pior deles no plano de saúde, que é alguma coisa como 23%, 23 é alguma coisa por cento, a gente no Odontológico está em 16, 17, 19, alguma coisa assim, se você faz a proporção para ser a mesma, você vê ali que tem um ganho só por crescimento de mercado de 47% do tamanho do mercado. Então, assim, se eu estou vendendo o plano de saúde sem aumento de ticket médio, e eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso aí, porque eu não sei se isso aí bate não, se eu tenho ali um crescimento de 47% do meu mercado, supondo manutenção de ticket médio, supondo proporção que, supondo manutenção de market share, nem ganho de market share, mas manutenção de market share, que eu cresça na mesma velocidade que eu estou crescendo e meus competidores cresçam, na mesma velocidade que eles estão crescendo, eu tenho um ganho de 47% de crescimento na minha operação. Então, assim, outra coisa é essa, não vale a pena, não vale a pena, não dá para falar isso, pegar um trimestre e com base naquele trimestre falar, não conseguiu repassar o ticket médio maior do que a inflação, então, por causa disso, a gente não tem crescimento. Eventualmente, você vai ter trimestres menos apertados, mais apertados. Outra coisa é essa, eu não sei o quanto o repasse de preço ali não tem vínculo com regulação, porque plano de saúde, em geral, é tudo regulamentado, é possível, não sei a regra a fundo, mas é possível que repasse de preço ali tenha também algum nível de regulamentação nesse nível. Se eu tenho algum nível de regulamentação nesse nível, bem possível que eu tenha repasse de preço e aumento de ticket médio de tempos em tempos numa raquetada só. Se isso daí é regulamentado e eu tenho aumento de tempos em tempos numa raquetada só, você não vai ver aquilo ali refletido todo o trimestre, você vai ver vários trimestres com o ticket médio se mantendo e, eventualmente, um reajuste. Também não sei se, às vezes, por política, por ver como uma política mais positiva para o setor, eventualmente, conversar com, especialmente, com o cliente corporativo e fazer o aumento uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos, você não vai ver o reflexo. Não é um setor tão liberal quanto são setores, por exemplo, aumento de varejo, que você aumenta o preço na hora que quiser e joga o preço para baixo, joga para cima, faz desconto, ali é uma coisa um pouco mais estruturada, até por causa de regulamentação. Então, acho que é mais do que natural que você não tenha isso todo trimestre e, mesmo se você supor zero de aumento de preço e por aí vai, quando você olha a SG&A ali, você vê algum aumento que pode, inclusive, ser causado pela proporção de aumento da receita versus a proporção de aumento dos custos, de não ter acompanhado a receita que eu estou ganhando por não ter aumento no ticket médio versus o que eu estou pagando que tem aumento acompanhando a inflação e, ainda assim, eu tenho uma melhoria de um ponto percentual na margem EBITDA, se não me engano, indo a 26%, aumenta de 33% no lucro. Então, assim, é complicado falar não vai crescer quando ela continua entregando o crescimento consistente, tanto na parte de EBITDA que cresceu ganhando margem, cresceu acima do faturamento, quanto na parte de lucro líquido que cresceu 33%. Acho que não é, não tem esse paralelo tão direto. não tem essa. Não tem essa.